Inspira e expira lentamente, fecha os olhos, estufa o peito e relaxa o pescoço. A Ti rendo graças, meu Deus, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Relaxo meu corpo, inspiro e expiro. Esvazio a minha mente. Eu renuncio, me acalmo, me coloco em paz, em um estado de espírito positivo. Sou abençoado com saúde e motivação para correr atrás dos meus sonhos. Agradeço pela oportunidade de um novo dia, de disputar mais uma competição, cheia de novas oportunidades. Tenho paciência para esperar pelo tempo certo das coisas. Pôquer é um esporte individual. Fazendo uma analogia com boxe, tem aqueles dias em que vamos bater muito, ganhar a maioria dos potes. Mas também tem aqueles dias em que vamos apanhar até sangrar. Nesses dias ruins, nós somos nossos próprios treinadores. Ninguém vai dizer para a gente levantar. Ninguém vai nos tirar das cordas. Jogamos uma batalha mental contra nós mesmos e temos que ser verdadeiros guerreiros. Verdadeiros heróis. Com a graça de Deus, eu me sinto invencível. Eu tenho todas as habilidades de um jogador de sucesso. Sou trabalhador, corajoso, determinado, perseverante. Eu me perdoo pelos meus erros. Sei que os erros fazem parte do processo. E eu sempre aprendo com eles. E nunca, jamais, cometo os mesmos. Eu confio na minha intuição. Me sinto seguro ao tomar as minhas decisões. E estou cada vez mais confiante. Eu estou cheio de energia. E me sinto preparado fisicamente e mentalmente para as longas horas de sessões. Eu tenho uma postura de campeão. Eu me desconecto do mundo lá fora e foco somente em tomar as melhores decisões. Eu foco somente naquilo que eu consigo controlar. Eu tenho educação e respeito dentro das mesas. Não me comparo, nem concorro com outros jogadores. Sou singular e a minha história é única. Eu me sinto muito bem. Me sinto presente e estou jogando melhor do que nunca. Sou muito grato por estar vivendo o processo de ser um jogador profissional de pôquer. Sei que as perdas fazem parte dessa trajetória. Mas eu não me abalo com elas. Todo o flip que eu perco, ele já ficou para trás. E eu vou em busca da redenção. Me mantendo no agora. Respirando. Respirando. E relaxando todo o corpo. Hoje me sinto capaz de fazer efeitos incríveis. Vencer grandes torneis. Eu me divirto jogando pôquer. E esqueço de todos os problemas. Esse sentimento toma conta do meu corpo. Me liberta do passado. E sinto uma alegria contagiante por um novo torneio. Cheio de novas possibilidades. Independente dos resultados, eu vou me manter em pé. Executando sempre o meu melhor. Eu não vou perder para o meu maior rival. Que é o sentimento negativo. A minha voz interna trabalha para mim. Sempre procurando me colocar no melhor estado de espírito. Não reclamo. Independente do que aconteça, eu não reclamo. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nasci pronto para brilhar. Respiro fundo durante o grande. Oxigeno meu cérebro. Relaxo. Feche os olhos. Respira e inspira. Mentalize-me começando mais um dia. Comprometo-me a estudar entre 30 minutos a uma hora. Porque eu sei o quão é importante para a minha evolução. Decido que hoje vai ser um grande dia. Visualizo-me fazendo um exercício físico. Porque sei que me sinto melhor quando faço. Lido melhor com as minhas emoções. Visualizo-me tomando um banho. Relaxando. Me arrumando. Pronto para começar mais um dia de grandes competições. A partir desse momento. Visualizo os torneios que eu quero ganhar no dia de hoje. Entro em um estado de espírito de felicidade. Me sinto um vencedor. Sinto o carinho e a energia dos meus amigos. Familiares. E colegas de profissão. Me sinto realizado por tantas horas de estudos e práticas que foram plantadas. E agora é a hora da colheita. E a colheita, ela é abundante. Venço e me sinto honrado. Um sentimento de gratidão inexplicável toma conta da minha alma. Respiro e inspiro bem forte. Eu quero que quando abrimos os olhos, façamos aquele gesto da vitória. Com toda a nossa força. Um ótimo grind. Em nome de Jesus. Amém.